Fala aí galera, beleza? Vamos fazer aqui uma gameplay de State of Decay Placard Leader Placard Leader Vamos iniciar um novo jogo aqui, tá? Não tô muito longe não, tava aí do lado já A gente vai iniciar um novo game aqui E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente chega rápido aí nos objetivos Hold on, I'm coming Dude, these guys wanna eat us You okay? One of those psychos tried to bite me, but yeah Yeah, I'm fine Well, we can't just stay out here in the open, that's for damn, sir Ranger Station? Ranger Station, maybe we can find some help there What the hell, man? We've gone two weeks and what? Everybody takes some cannibalism? Aqui galera, eu cheguei a explorar Toda essa área aqui, ó Aqui a gente vai fazer a missão aqui Daqui a gente vai partir Pra igreja Que é aqui Onde é a igreja? É aqui mesmo Aqui, ó Então o que acontece? Aqui a gente já explora, pega tudo que tem direito aqui A gente não tem que voltar aqui mais, né Aqui é bem tranquilo no início Aqui é bem tranquilo no início Se explorar certinho O que é que tá esquivando, tá? Deixa eu não tomar Não ficar tomando dano à toa Ah, esses zumbis aqui, normalmente eles pulam na gente E aqui galera, é o seguinte Esse personagem aqui, você tem que Evoluir eles Ah, esses zumbis aqui 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 eu apertei errado aqui ah tô apertando errado ah 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 é o lb lb tá rb ele ele usa os itens né apertei errado aqui então aqui é o seguinte galera ó a gente pode descer e fazer todo o percurso atrás de item eu simplesmente passar por aqui e ele cumprir a missão zinho ali depois a gente faz as cabanas não tem problema nenhum também aqui nós vamos fazer procurar ajuda aqui na estação aqui de turismo man can't anybody tell me what the hell is going on what's going on is there's more of them up here than i expected we need to sweep the rest of the cabins for survivors i've got injured people here i have to tend to okay we'll see what we can do we will i appreciate it there's a water tower out back that has a good view of the campgrounds might be worth your while to climb up there and have a look around first we've got some supplies in the locker over there take what you need and stay safe então aí ele fala pra pegar o que quiser aqui ó eu vou pegar mesmo isso aqui eu não quero vou lançar o stack up aqui mesmo aqui a gente sobe aqui rapidinho ó aqui a gente vai dar uma verificada na área só pra mapear e nos dar missão mesmo bem rápido aqui eu acho que eu já vi o suficiente por agora você ouve isso? acabou aí rolando um tiro ali ó eu acho que não somos os únicos que estão tendo um dia ruim ali ó rola uns tiro mas vamos lá que a gente vai salvar a maia eu tenho uma arma nem tenho uma arma a gente não tem uma arma não mas eu vou lá assim mesmo aí ó nível de luta vai subindo rápido cardio vai subindo rápido só praticar bastante cansei tô cansando muito rápido também né eu vou aqui ó vou aqui ó vou aqui ó vou escolher um oidão pronto Tá maquinado agora Bom, aqui é o seguinte Bom, tem uma cabana Tem mais duas cabanas por aqui Tem uma ali, ó Vou deixar ela lá dando tiro É bom vasculhar as cabanas Pra já ir pegando Os suprimentos daqui Ó, mais um mochilão Deixa eu ver se tem mais alguma desse lado aqui Ah, são só essas três mesmo Depois a gente desce naquela casinha ali Naquelas três ali e volta E aqui tem mais uma cabaninha Vamos lá ajudar a menina Deixa eu ver se não Ah, já tinha eliminado quase tudo Yeah, você está bem? Então aqui a gente vai subir de volta Eu não sei, cara A whole situation is pretty messed up You think? What's next? Razor wired Guard towers That's not a bad idea Actually We need to make things safer around here Cansou Bom, aqui a gente vai subir de volta Explorar essas casinhas aqui E vamos lá pra igreja Ver que o nível de O nível de dano dele vai aumentando Deixa eu ver onde eu estou Antes de ir lá Eu vou descer aqui já Que a área é mais longe, né? Vamos descer pra lá O nível de dano dele vai subir de volta É aqui, ó Vamos descer aqui, galera Depois a gente volta pelas casas aí Geralmente aqui não tem recurso nenhum Bom, a dica aqui, galera Se quiser andar rápido Você come um salgadinho desse aqui, ó Aí você pode correr à vontade Pode correr que a barra vai segurar um bocado Principalmente pra abrir fuga, né? Às vezes a gente precisa abrir fuga E não tem energia pra fugir Então é o melhor recurso, ó O legal é que quem tá te acompanhando não vai cansar também Aqui ele já era Esse aqui já era também Pronto, então aqui a gente faz isso rápido Aqui não tem nada Beleza, vamos no próximo Tem ninguém também Vou abrir mesmo que faça barulho Temos mais um salgadinho Mais um salgadinho Boa Meu nível de card já comentou Boa 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 escolhei já uma 12 aqui A arma aqui é boa, hein Quer ver? Tem mais item pra procurar aqui Ah, um facãozinho maneiro, ó Eu curto essas faquinhas aqui E stack up nem tanto Pronto, aqui é o seguinte Então a gente fechou as três, né E a gente pode voltar por essa aqui, ó Você pode ir no furtivo também Cadê? Aqui é o modo furtivo, aqui, ó Ele já elimina o cara Bem rápido É, eu não vou querer isso aí Tô pegando recurso aqui, galera Porque depois eu não preciso voltar Fácil É isso Ok, a gente vai pra próxima casa ali Hum 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 Então aqui todos os recursos que eu peguei aqui, todos os recursos que eu peguei aqui foi para a nossa base, deixa eu ver se tem mais lugar para ir aqui, a gente já foi em todos, tem um aqui ó. Não, aqui era aquela casinha, então a gente não precisa ir nela, vamos nesse aqui ó, vamos nessa tendinha aqui a gente vai trabalhar o cardio dela também né, são personagens que eu uso bastante ó, medicamento, o que que tem mais aí, não tem mais nada, então aqui ó galera, a gente antes de dar seguimento para a história, a gente limpou a área, aqui ó, vocês forem olhar aí só ficou aquela área de piquenique e essa aqui que a gente vai pegar o carro para ir embora. Olha essa cena aqui, o Eddie vai ser infectado ali né, Hum, tá mal mordido, State of the Keg né, eles não tem um gráfico muito bom, mas a imersão, quase cortei os dois, a imersão no ambiente de pós-apocalipse é muito bom viu, ele, ele dá uma imersão legal, o som, a trilha sonora ali, o ambiente, é muito bom tanto um quanto dois, a gente vai fazer do um, depois eu faço do dois, mas acho que tá mais fácil, bom, aqui a gente vai levar o medicamento, eu vou levar, bom, deixa eu trocar aqui e ver que munição ele pode levar, Ah, ele pode levar essas munições aqui, isso aqui ele pode, uma pequena quantidade, isso aqui a gente não vai levar, então a gente deixa isso aqui, beleza, deixa eu ver, aqui tudo eu vou levar, trocar com ela, ver se ela quer levar, essas de 12 aqui que é importante para a gente, o restante deixa aí, pronto, então vamos embora, então aqui galera, a gente vai descer ali, onde é mesmo, é ali, do outro lado, então se você quer melhorar o cardio do seu boneco, você pega um salgadinho, coloca nele, põe ele para correr, eu preciso respirar, então, onde vamos, eu não sei, eu acho que vamos apenas ir para a cidade e tentar encontrar alguém, olha aí, ali ele chamou no rádio, deixa isso aí, vamos embora, aqui a gente vai tentar um feito, que é pular a ponte, que é muito difícil galera, vamos ver se a gente consegue, quase conseguimos, normal, normal, por isso que eu venho eu não consigo, a gente vai a pé mesmo, deixa eu ver se dá para lutar, deixa eu lutar com esses caras, vai, perdemos o caminhão, eu não sei, parece que podemos subir aqui, talvez, é isso, não tem nada aqui, então aqui a gente vai para a comunidade, não tem nada aqui, é, é isso, é isso, é é isso, é isso, é isso, é isso, tá aqui galera chegam aqui na na igreja né isso aí vai ser a base que a gente vai estar com eles aí essa galera aí é isso então aqui é o seguinte a gente já entra aqui ela vai falar com a gente né ali ele vai explicar tudo aí que a gente já pode estar guardando os recursos geralmente eu não ando com isso tudo ando com o nome de cada eu acho que é tá bom nem uso arma quase é mas é isso galera influência eu achei falar com ali cadê ela aqui é a seguinte ela que coordena né acho a sobreviventes das missões next up to the kitchen sam's are unofficial in-house chef but well there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds seriously though rule number one all the food stays in here and it stays sealed you wouldn't believe how fast rats get into things otherwise we learn that one the hard way sleeping quarters hope you don't mind sharing we're pretty tight on space here alan's been saying we should move to someplace bigger but my dad's a carpenter and he says we could build like a dorm room or something to get more space how many people do you have here i think you've met just about everybody except maybe my brother and my dad they're out scouting for supplies i think i haven't heard from them in a while rest easy how do you feel if somebody took a weed whack in my fucking neck we may have something here for the pain but i'm more concerned about this fever could be a sign of infection we'll need to get doctor handsome i'll see if i can get him on the radio thanks i i appreciate the hospitality do not like it's on why so do it some have unwittingly entertain the game how about that i might be an angel look i didn't want to say this in front of your friend fever is a bad sign especially after a bite pastor was going to try and get doc hansen to come down and take a look at him but if he doesn't get some antibiotics he's probably not going to make it if it comes to that i promise alan will take care of it bullet to the brain before he turns that's for the best jesus lily he's not a rabid dog don't you get it more of us didn't make it than did we can't be soft-hearted about this not anymore but we need medicine here anyway you can't be sick you understand no one can be sick so that's it huh nice to meet you would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses no it okay look we're barely hanging on here as it is medicine was some of the first stuff to run out we don't have any to spare for your friend i'm sorry it's just the way it is what if i find some more will not pay our rent yeah okay sure if you can find a place to get more medicine i'll make sure your friend has a place to stay his name is egg i know if you need to resupply before you head out check the locker nobody minds and you need extra stuff just don't take shit you haven't earned and here wait what what so is this guys I'm not going to take any resources I'm not going to take any resources thank you just hurry okay I'm not sure how long I can read alanine procure medicamentos so like this a gente já pega uma missão já de cara aqui cadê galera aqui ó então aqui a gente pode vim ó criar recursos instalar uma cama e instalar aqui deixa eu ver não tem ala médica tem ala médica que dava para instalar ali aqui ó uma oficina básica pronto e aqui ó eu mesmo vou fazer o trampo e vou a pé